Olá rapaziada que acompanha nosso canal aí no YouTube do Facebook Mais uma prós aí pra vocês aí que acompanham, compartilhem tudo Diariamente a gente sempre está colocando o nosso YouTube aqui Pra você estar acompanhando o nosso programa e estar cada dia mais Conquistando espaço, trazendo conforto, segurança e confiabilidade no seu dia a dia No campo do trabalho contra a morte do passeio Lembrando que esse alardo se adequado em motos que tem até de presença sanitária Com auto performance aí, quando sua moto sai de barro E viramos para todo o Brasil com crédito e gasto Sempre vai pagar de boleto, de cartão de crédito Vamos deixar de conversa e apresentar a moto que o rapaz aqui Com o cliente aqui, mas o trabalho concluído Sabe o cliente, vai dar o depoimento dele Chega mais perto aqui pra ouvir o depoimento do nosso cliente Adorei o alarme inovador Incrível aí, vamos testar dia a dia Valeu É isso aí rapaziada Vamos sempre, a gente faz uma questão de mudar Pronto, desliga, sem a chave de saco Com o cliente Com a sua moto, seja recuperada sem a chave de saco Um abraço aí a vocês aí E vocês veem nossos vídeos compartilhando Nossos vídeos aqui, mais compartilhados Mas concorrer ao vídeo Porque quando eu falo Um abraço pessoal Valeu